É hora de fábrica dos óculos aqui no Feminíssima, tempo de praia, tempo de piscina, tempo de calor e a gente tem que proteger os olhos. Estamos prontos. E não tem coisa, pior não é Gustavo, do que quem usa óculos de grau, tu chegar numa praia, numa piscina e tu vai olhar o celular, daí tu tira o óculos de sol e pega o óculos de grau, né? Pra isso, a fábrica dos óculos tem a solução com os clipons. Uma bandeja inteirinha de clipons aqui. E esse que é a dirigir. Olha que bárbaro. Hoje é noite, ó. Ó, gente. Prático, não é? Bem prático. E aqui tem muitos modelos pra todos os gostos e estilos. Olhem aqui, ó. Antes a gente, quando via os clipons, só tínhamos dois modelos, não é, Gustavo? Era cheio. Hoje, tu vê todos os modelos da moda em clipons. Esse aqui é um sextavado, ó. Pra quem gosta de óculos menores, ó. Muito prático, né? Pra homem que não quer que apareça nada. Parte de baixo, fio de nylon com metalzinho em cima. Show. Aí tem, ó, o clipe. Ó, bem masculino, bem esse modelo, né? Amarelinho também, né? Aquela pessoa que quer pescar. Sim. Quer uma amplitude, quer uma... Olha aí. Show. Olha aqui, gente. Tá aí, eu quero saber se a gente começa o ano com os 40%. Olha, a princípio vai continuar. A princípio, até tu dizer aqui que não, né? Porque não depende da gente, depende de fornecer gosto. Claro. Gente, assim, ó. Com 40% de desconto em qualquer armação, seja de óculos solar, seja de óculos de grau. Os preços ficam muito convidativos, não é? Tá quase de graça, né? Quase de graça. Olha aqui. Redondinho. Fábrica dos óculos, entra em recesso e volta dia 2. Dia 2. Não é? Dia 2, daí com atendimento domiciliar, com atendimento... Ai, que lindo que tá esse aí. Porque o domiciliar já passou, né? Não tem mais horário. Não tem mais horário. Todo mundo quer que eu vá atender em casa. No último dia. Mas só existe um Gustavo. Sabe aqueles 43 do segundo tempo? Sim. Olha aqui, ó, gente. Mas é porque esse serviço do domiciliar tem que ser feito somente pelo Gustavo, porque ele é o técnico, não é? Eu que sou o responsável. Ele que é o responsável. Então, tem que ter muita responsabilidade pra fazer esse tipo de serviço, não é, Gustavo? Deixa eu pegar esse aqui, né? Agora é horário só do dia. Pra que elas gostam de uma proposta mais pousada, assim, meio anos 70. Ó, show, né? Gustavo, como é que tá a agenda pro atendimento domiciliar? Tá complicado, cara. Agora tá muita gente chamando, né? Então, tem que mandar um WhatsApp ou ligar pra gente pra ver certinho como é que tá a agenda. Tem alguns dias que... De repente dá pra fazer um encaixe, né? É, um encaixe. Às vezes dá uma desistência. Claro. Mas agenda, assim, ó, lotadíssima. Por quê, não é, gente? Porque lá a gente tem o melhor atendimento. Porque lá a gente encontra um trabalho incrível. A gente encontra modelos pra todos os estilos, todos os gostos, todos os bolsos. Pra todos os bolsos. Você pode pagar um 10 vezes. A entrega é super rápida porque a fábrica dos óculos tem laboratório próprio. Então, não tem motivo pra não ir na fábrica dos óculos, né? E as lentes hoje são todas elas feitas por inteligência artificial. Bárbaro. O negócio é rápido, preciso. E satisfação do cliente, né? É isso aí. Começar o ano, ó, pelo menos enxergando bem, né? Com certeza. Já é uma grande coisa, né, Gustavo? É importantíssimo, né? Semana que vem tem mais fábrica dos óculos pra você.